Hoje eu trago uma oração especial com um propósito que é fazer aquela pessoa te procurar chorando, apaixonado, porque quer ficar com você e te fazer feliz. É uma oração poderosa para ele te ligar em prantos, de um jeito como você nunca viu, buscando nada menos do que o seu amor. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos à oração. Nós encontramos a verdadeira conexão. Universo de infinitas possibilidades, fonte de amor e bondade. Nesse momento eu me conecto com toda a energia positiva e peço humildemente que fortaleça a ligação entre mim e a pessoa. Que a pessoa sinta em seu coração o amor que ela nunca sentiu. E que se sinta instantaneamente movido a me ligar e dizer que me ama. Busco em ti, ó forças universais, apoio e intercessão para fazer com que o meu amado sinta urgência em me procurar. Eu clamo por tua ajuda para influenciar a pessoa a abrir seus olhos de que eu sou a mulher da sua vida. Rogo que penetres na mente da pessoa, inserindo-me em seus pensamentos obsessivamente. Que ele perceba o amor desperdiçado e o sofrimento causado por nossa separação, porque o nosso destino é a felicidade conjunta. Que ele sinta falta de mim e que ele seja tomado por lágrimas, sentindo-se desesperado por nossa distância e movido pela necessidade de me procurar. Confessando o seu amor e o desejo de permanecer ao meu lado para sempre. Peço que ele me ligue imediatamente, manifestando o seu amor e anseio por nossa união. Que o seu coração seja tocado de tal forma que ele não encontre sossego até que a gente consiga conversar. Confiante no teu poder, eu faço essa prece, sabendo que o meu desejo será rapidamente atendido. Peço a sabedoria para acolher a pessoa, para ouvir com o coração e falar com a alma, fortalecendo nosso vínculo, curando nossas feridas e redescobrindo a alegria de estar juntos. Que essa oração ecoe além das palavras, alcançando o coração de quem desejamos, trazendo paz, amor e a certeza de que juntos podemos superar qualquer distância ou desentendimento. Agradeço desde já, que assim seja e que assim se faça. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. Agora eu vou passar uma orientação bem importante. Eu preciso que você preste atenção, senão a oração não vai funcionar. Eu preciso nesse momento que você mantenha no seu coração o sentimento de amor. Um sentimento puro de amor, um sentimento limpo, sem sentir ansiedade, raiva, ciúme, possessividade. Eu preciso que você limpe o seu sentimento, para que você sinta simplesmente amor. Sempre que você sentir algo ruim, algo negativo, algo pesado, busca arrancar isso rapidamente do seu peito. E escolha sentir amor. Vou te dar uma dica valiosa de como você pode fazer isso. Sempre que você sentir que você está começando a ficar com o seu coração duro e pesado, pare imediatamente e comece a agradecer. Agradeça ao universo, agradeça a Deus por coisas específicas da sua vida. Qualquer coisa. Pense em coisas boas que existem na sua vida. E agradeça a Deus, porque você tem essas coisas. Agradeça sua casa, sua cama, sua roupa, sua comida, seu trabalho, sua família, seu cachorro, sua sabombaia. Agora, pense na sua vida e agradeça por aquilo que você tiver para agradecer hoje. Quem diz que não tem nada para agradecer, está sendo no mínimo um ingrato. Porque todo mundo tem algo pelo qual agradecer. Então agradeça, exerça a gratidão. É isso que vai te manter com a vibração elevada. E é assim como a energia limpa, que você vai conseguir se conectar ao amor. E isso facilita para que a oração tenha efeito e a pessoa venha até você. Faça isso. Quero aproveitar aqui para agradecer a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. Se você sente que existe uma força maior esperando para se conectar com você. Se você deseja aprofundar essa ligação e realmente transformar a sua vida. Eu te convido a fazer parte desse treinamento. O treinamento Mestres do Universo é mais do que um curso de lei da atração. Nesse treinamento você não só vai aprender a manifestar o amor na sua vida. Mas também vai aprender a viver cada dia com uma vibração tão alta que o Universo não vai ter outra escolha a não ser responder com o mesmo tipo de energia positiva. Esse é o momento de abrir o seu coração e permitir que toda a negatividade seja substituída por um sentimento tão puro e tão poderoso que vai transformar tudo ao seu redor. O treinamento Mestres do Universo é o guia que vai te mostrar como viver nesse estado de graça. Não permita que o medo te impeça de viver a vida plena que você merece. Faça parte dessa jornada de transformação e descubra como atrair não apenas a pessoa que você ama, mas também a alegria, a prosperidade e a paz que você sempre desejou e que você merece viver. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. E você pode experimentar o treinamento por sete dias, porque ele tem sete dias de garantia. Então aproveite. O link está na descrição do vídeo. Eu também já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Eu quero te ajudar. E tudo que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Já são centenas de vídeos gratuitos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis com vídeos sobre lei da atração para o amor. Até! Tchau! Tchau! Tchau!